E é preciso que nós entendamos que não podemos ter na presidência da República alguém que acha que governar é jogar videogame. Eles simplesmente não governam esse país. E por isso o Brasil tem tantas saudades do que nós já vivenciamos. Lula foi absorvido de todos os processos, de todos os processos até o momento, de todos os processos foi absorvido. Não costumo usar encaminhamentos e orientações para falar de temas que não sejam correlatos à matéria, mas ouvindo aqui algumas deputadas falando dessa forma e jogando tantas mentiras ao ar, não poderia deixar aqui de falar a respeito das questões que foram apontadas por elas. Dizendo que o presidente acha que governar é jogar videogame. Bom, graças a Deus o nosso presidente acha que governar é jogar videogame na visão delas. Porque o delas, o presidente delas, achava que governar era fazer a República de Balcão de Negócios. Dizer que o brasileiro tem saudade daqueles tempos, tempos de Passadina, Mensalão, Petrolão, foram tantos escândalos de corrupção, brasileiro não tem mais saudade alguma desses tempos. Pelo contrário, a corrupção que o PT afundou o país é um divisor de águas, porque ninguém mais quer o Brasil figurando nas páginas internacionais os maiores escândalos de corrupção. Inclusive falando de Petrolão, que infelizmente fizeram da Petrobras, a nossa renomada estatal, um grande balcão de negócios, ontem o presidente Joaquim Silva e Luna foram muito felizes, dizendo que temos orgulho da Petrobras. Que uma casa assaltada não é uma casa de assaltantes. Durante muito tempo a Petrobras foi assaltada. E hoje ela é uma empresa lucrativa, está com pessoas sérias. É só não roubar, só não roubar que as coisas dão certo. Ainda que haja a turma do Quanto Pior Melhor, a turma que torce para o Brasil dar errado, porque não tem projeto de nação, tem projeto de poder. E aí querem a volta do maior ladrão da história da República. A pessoa que foi condenada diversas vezes a uma ficha corrida, o deputado Capitão Alberto Neto me perguntava aqui quais eram os crimes do Lula mesmo, queria destacar aqui, eu falei, não sei porque é uma ficha muito corrida. Aí a deputada disse que o Lula foi absolvido. Mentira. Essa é uma mentira que eles estão tentando emplacar há muito tempo. Lula não foi absolvido de nada. Lula cometeu todos os crimes que nós sabemos, o Brasil sabe, o mundo todo sabe, só que numa manobra jurídica, um contorcionismo feito pelo STF para colocá-lo elegível, disseram que tinha um erro processual na 13ª Vara de Curitiba. Um erro processual que foi endossado durante anos pelo STF. Ou seja, ele tem focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, não pode chamar de porco, é porco corrupto que vilipendiou a República. Obrigado.